Hoje vamos te levar para um dos principais atrativos turísticos de Florianópolis. Um lugar que além das belíssimas paisagens, abriga uma comunidade que vive isolada. Onde os veículos não chegam, só é possível acessar por trilha ou de barco. Isso acaba tornando o local ainda mais incrível. Nosso destino, Costa da Lagoa. Localizadas as margens da Lagoa da Conceição, além da trilha, para acessar a costa da Lagoa, você pode pegar um barco bem no centrinho da Lagoa da Conceição, do lado da ponte, ou também tem a opção de pegar o barco no Terminal Lacustre, que fica no bairro Rio Vermelho. Inclusive, foi por lá que nós fomos. É um orgulho para nós, né? A gastronomia é muito boa, um lugar muito lindo. Cachoeirinha, o pessoal se encanta bastante com o nosso lugar. Quanto custa a travessia, Rodrigo? 20 por pessoa, 10 para ir e 10 para voltar. Tem 15 restaurantes, bom passeio para vocês. O pagamento tem que ser feito em dinheiro, tá? Eles não aceitam cartão, nem Pix. Partiu Costa da Lagoa, então. Chegamos! Ponto 16. Aqui onde a gente vai descer, a gente vai almoçar no restaurante do Jajá. Porque estamos com fome. Estamos com fome. E a gente vai dar uma passeada pela Costa da Lagoa também. Aqui a gente está bem pertinho da Cachoeira, do centrinho da Costa da Lagoa, tem a igreja. Durante o trajeto de barco é possível ver várias casas às margens da Costa da Lagoa. E aí quando a gente desce do barco e começa a caminhar pela comunidade, a gente entende ainda mais o quanto deve ser mágico viver por aqui. Posso entrar aqui? Pode. Com licença. Tu mora num paraíso, né Zenaí? Quero, aham. Meu Deus, o que é esse lugar, Zenaí? Maravilhoso, aqui a gente é tranquilo, né? Tu mora aqui desde quando? Eu estou com 57 anos, sou nativa. Nascida e criada na Costa da Lagoa. Isso mesmo. Esse aqui é o Samuel. Oi Samuel, tudo bom? Oi. O que é que tem de mais legal, que você mais gosta de morar aqui? Barco e a de bicicletosa, né? Então eu gosto muito de ver se eu vim pra cá relaxar um pouco, curtir a natureza. É um lugar bem tranquilo, o pessoal aproveita bastante, é diferente da grande cidade que eu moro em São Paulo. Que é realmente o oposto, assim, na hora que volta pra São Paulo estranha. É, na primeira semana sim. Como que é teu nome? Sou Crespo. Crespo. Crespo, tu mora aqui na Costa da Lagoa há muito tempo? Eu moro aqui, você tem tempo. Por que escolheu a Costa da Lagoa? Ah, é qualidade de vida, né? Olha que legal o que o Crespo faz. Faz muito tempo que tu faz trabalho com gafos? Faz, faz, faz. Mesmo na década de 80. Quando nem se falava aí de reciclagem, tudo, eu já tava fazendo. Valentina já fez uma amizade com o cachorro. Ih, ó, tem mais outro aqui, ó. A Cachoeira da Costa da Lagoa é uma das mais famosas de Floripa. Com seus 8 metros de altura, costuma ser muito visitada o ano todo. Já é a quarta vez que eu venho aqui. Por que que é tão especial esse lugar, Carol? Não sei, a gente sempre vem em família, é uma coisa de família já. A gente vem pra Focaldi e faz piquenique já também. É diferente, a gente curte demais aqui. Ali, ó, nosso guiado. Onde você vai, cara? O papai sorvete veio chamar a gente pra ir embora. Posso entrar pra falar com vocês? Posso? Todo mundo mora aqui na costa? Sim. Todo mundo mora? Eu não moro na costa, eu moro na Barra da Lagoa. Mas sou daqui. Morei aqui 18 anos. Mas já vi que não sai daqui, né? Com 30 anos, minha irmã, minha sobrinha. Nasci aqui, já tô, vou fazer 68 anos. Não quero sair daqui nunca. Como é morar na costa da Lagoa? É um lugar diferente, não tem barulho de carro, não tem poluição. Sossego, qualidade de vida, né? As pessoas, todo mundo se dá bem. O que vocês acham mais legal de morar na costa da Lagoa? Que tem bicho. Cadê? Eu tô morrendo na praia. Não é formativa. Não? Tu é de onde? Eu sou do Paraná. De que cidade? Pós-Lagoa Sul, casei e moro pra cá. E como é que foi a adaptação? Ah, no começo é bem difícil, né? Não tem farmácia, não tem mercado, não tem, né? Tudo muito diferente. Mas acostuma. E depois que acostuma? Não quer mais ir embora. É isso aí. Depois de tanto passeio, hora do almoço. E o que não falta é opção por aqui. Lembra? Tem 15 restaurantes. Nós escolhemos os sabores da costa, do nosso querido Jajá. Começou o sabor da costa pelo rancho de pesca do meu avô. Olha, isso é meio que unânime entre os restaurantes da costa. Duas, três gerações fazendo parte da história desses lugares especiais que recebem a gente com tanto carinho, tanto carinho. É muito bom estar aqui. Cada um com um diferencial, mas todos com sabores incríveis. Tanto que quem experimenta sempre quer voltar. Então tá. Olha, Jajá, meu peixe tá assando aí? Rapaz, que peixe maravilhoso. Eu vim aqui só pra comer esse peixe, que é um peixe com sabor maravilhoso. De onde você vem? De onde você vem? De São Paulo. De São Paulo? Já veio aqui outras vezes, então. Sim, com certeza. Não tem como vir aqui em Floripa e comer esse peixe. Obrigado. Gostaria de te agradecer muito, viu? Você vai fazer agora, Jajá? Opa, vou fazer um filé de robalo assado na lenha da goiaba. Eu coloquei a folha da bananeira pra fazer a primeira decoração e agora eu vou pegar os filézinhos do peixe. Gente, aqui então, esse é o filé do peixe que eu limpei hoje de manhã, 32 quilos de robalo. Eu preparei um chantley de manga com uma pimenta, dedo de moça. Todos os pratos trazem algo diferente pra dar sempre aquela novidade. Quando chega um prato na mesa dos nossos clientes, eles perguntam, olha só, o Jajá inventou mais uma coisa. Maravilhoso. Agora tá quentinho, saindo da brasa. Tem que aproveitar. Eu sou carioca, mas eu moro em Israel. Já tinha vindo aqui na costa. Tinha vindo aqui, porque meu marido é daqui de Floripa. Ele, a primeira vez que a gente veio aqui em Floripa, ele trouxe a gente pra cá. Tem que vir. Obrigado, né? Eu estou, assim, salivando, só de pensar no preparo que ele vai fazer pra gente. Vamos comer uma anchova, né, Jajá? Manchova assada na lenha, realmente. Um queixo muito saboroso. Depois nós vamos ver a hora que for chegar na sua mesa. Combinado? Combinadíssimo. Vamos te esperando, já. Se tu diz... Se tu diz... Tá dizido. Tá dizido. É bom, Jajá. E depois desse passeio incrível, eu vou deixar por conta deles, define em uma palavra, o que é a costa da lagoa. Paz, sossego, tradição. A costa da lagoa é muito bonita. Gratidão por essa beleza. Muita tranquilidade. É, minha gente, a costa da lagoa definitivamente é um lugar mágico. Aonde você vier na costa da lagoa, em todos os lugares, são maravilhosos. Em família ou com amigos, muito legal estar aqui. Vem para a costa da lagoa. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ah, foi bom demais. Não tá na hora de pegar o caminho de volta, não tem jeito. Semana que vem tem um novo destino em Floripa aqui no Gente SC.